Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e quero te receber com um bom dia, boa tarde, boa noite para mais uma aula para você que é do estágio 1 e 2. Essa aula é recomendada para você, mas se você não for dessa turma e estiver assistindo essa aula, também seja bem-vindo, viu? Para todos que estão aí. Você já pegou o seu material e já está aí preparadinho para a nossa aula, porque ela já está começando agora, viu? Nós estamos todos aqui, eu estou aqui, você já está aí do outro lado da tela, então pronto. Então já temos tudo o que precisamos, eu só preciso de você e você precisa de mim aqui do outro lado. Então eu desejo que você esteja bem, espero que esteja tudo bem aí com você, com a sua família, que vocês estejam aí se cuidando e que tudo esteja em paz aí com você, tá certo? Vamos começar nossa aula? Vamos lá, nossa aula hoje é de língua portuguesa e foi preparada por essas professoras que estão aparecendo aí, eu, a professora Clésia e a professora Nádia e preparamos essa aula para você. Então, nossa aula de hoje começa com uma mensagem que diz assim, a forma que você decide enxergar as coisas faz toda a diferença. Você concorda comigo? Olha, às vezes quando a gente acorda de mau humor, não dormimos direito, não parece que dá tudo errado, mas será que está realmente dando tudo errado ou será que é a forma que a gente enxerga as coisas porque a gente está de mau humor? Ou então quando aconteceu algo muito bom no nosso dia, aí pode acontecer algo no trânsito, a gente deixa o povo passar na frente, na fila do mercado. Não, pode passar. Pois é. Às vezes, a nossa forma de enxergar as coisas, né? Às vezes, quando a gente está feliz, até uma coisa ruim que acontece, a gente fala, não, mas foi um livramento. Mas quando a gente está chateado, às vezes até algo bom que acontece e a gente fica reclamando, não é verdade? Então, é isso que quer dizer essa mensagem de hoje, que é a forma que a gente decide enxergar as coisas. Então, isso é uma questão de escolha. Então, eu espero que você decida enxergar as coisas de uma maneira positiva, que o seu coração seja cheio de alegria e de paz, para que você possa enxergar as coisas de uma maneira mais positiva e alegre possível. Tá certo? Então, partindo desse momento aqui, eu quero começar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre as visões de Carolina de Jesus. Você já ouviu falar em Carolina de Jesus? Essa escritora? Pois é, ela é uma escritora, ela foi uma escritora, que ela alcançou muita fama até fora do Brasil. Seus livros já foram publicados em mais de 14 línguas e ela era uma pessoa comum, como eu e você. Ela era uma... foi uma... E mesmo assim, ela escreveu, e foi através da escrita, né? Que ela encontrava um alento para uma... para a situação difícil que ela vivia. E nessa aula também nós vamos estudar o que é biografia, vamos estudar ditado, de palavras e sílabas. Olha aí a foto dela, para você ver como ela é uma de nós, né? Uma pessoa... ela foi... uma pessoa comum. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira muito importante no país, produzindo uma obra com forte carga de denúncia social e relato da luta pela sobrevivência. Através da sua escrita espontânea, simples e verdadeira, Carolina narrou as dores e dificuldades de uma mulher negra, pobre, mãe de três filhos e solteira, vivendo na favela do Canindé, nos anos 50, em São Paulo. Olha só, será que essa história dela não parece com a história sua ou de alguém que você conhece? Mãe de três filhos, solteira, pobre... pois é. Por isso que muitas pessoas se identificam com ela. E quem sabe, talvez você se identifique também. Vamos ver como... a biografia, né? A história da vida dela. A escritora Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Filha de uma família pobre, teve uma educação formal de apenas dois anos. Então ela fez a primeira série, a segunda série, aprendeu a ler e a escrever, porém a mãe dela teve que se mudar de cidade, né? De 1923 a 1929, a família de lavradores migrou para Lageado, em Minas Gerais, Franca, em São Paulo, Conquista, em Minas Gerais, até voltar definitivamente para Sacramento. Então a gente vê aí que a família dela mudava bastante de cidade, provavelmente buscando condições melhores. Nessa cidade, a escritora e sua mãe ficaram presas durante alguns dias. Como Carolina sabia ler, as autoridades concluíram que ela lia para fazer feitiçaria. Olha só. Então se qualquer outra pessoa soubesse ler, não era nada demais. Mas como Carolina sabia ler, as autoridades achavam que ela estava fazendo feitiçaria só porque ela sabia ler. Olha só até onde vai o preconceito aí, né? Em 1937, então ela já tinha 23 anos, Carolina Maria de Jesus mudou-se para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica. Aí a mãe dela já tinha falecido e ela decidiu, ou precisou, decidiu se mudar para a cidade de São Paulo, que era uma cidade grande. E foi lá trabalhar como doméstica. Em 1948, foi viver na favela do Canidé, onde nasceram seus três filhos. Enquanto viveu ali, a sua forma de subsistência era catar papéis e outros materiais para reciclar. E essa foto mostra ela em 1960. Em meio a toda essa difícil realidade, havia os livros. Carolina Maria de Jesus era apaixonada pela leitura. A escrita literária, portanto, foi uma consequência. Então, apesar de ter estudado só apenas por dois anos, aprendeu ali a ler, a escrever e ficou, aprendeu as primeiras letras, as primeiras palavras, ela era apaixonada pela leitura. Ela sabia que, lendo e escrevendo, ela podia ser transportada para outro mundo, podia entrar ali na história, podia desabafar. Porque, às vezes, era melhor desabafar escrevendo em um livro, em um caderno, na verdade, um caderno, do que contando para uma vizinha que podia fazer fofoca da vida dela. Já pensou? Pois é. Então, ela encontrou na escrita essa fuga, encontrou na escrita essa nova realidade. Então, em 1950, ela publicou um poema em homenagem a Getúlio Vargas, que era o presidente. No jornal O Defensor. Em 1958, o jornalista Aldálio Dantas conheceu a autora e descobriu que ela possuía diversos cadernos, que eram diários, em que dava o seu testemunho sobre a realidade da favela. Então, ela escrevia sobre o quê, gente? Sobre o que ela vivia, sobre o dia a dia dela, o que ela passava ali, sobre como ela se sentia, as coisas que ela via, sobre os vizinhos dela, sobre como era o catapapé, o que ela via, o que a incomodava, sobre tudo o que acontecia no dia a dia dela. Depois do sucesso do seu livro, Carolina Maria de Jesus mudou-se da favela do Canidé, gravou um disco com composições próprias e continuou a escrever. Porém, suas próximas obras não obtiveram o mesmo êxito da primeira. Em 1977, no dia 13 de fevereiro, Carolina Maria de Jesus morreu em Parelheiros, distrito da cidade de São Paulo. Então, a história conta que depois ela se mudou, ela ficou realmente famosa, foi para outros países, para autografar os livros, e o livro dela ficou muito realmente famoso. Vendeu mais de 100 mil exemplares, assim, em um mês. Muita gente interessada em saber como era a vida de uma catadora de papéis favelada. E, provavelmente, era essa a curiosidade que moveu as pessoas. E, quando eu li essa história, eu fiquei realmente pensando por que esse livro fez tanto sucesso. Não é um relato da vida de uma pessoa simples? E eu fiquei tentando entender por que esse livro fez tanto sucesso. E ela era uma ótima escritora, sem dúvida. Tanto que ela continuou escrevendo e fazia poemas, fazia músicas, sem dúvidas. E um jornalista trouxe, e a gente vai ver num vídeo, explicando o porquê disso, dos livros dela terem feito sucesso. Porém, outros livros que ela fez não tiveram tanto sucesso como esse. E também houve uma história de que ela não recebeu os direitos autorais que eram devidos pelos livros que foram publicados fora do Brasil. Então, ela faleceu em 1977, morando próximo da cidade de São Paulo. As principais obras que ela escreveu estão aí. E a obra dela, de Carolina Maria de Jesus, é marcadamente memorialística. Uma literatura de testemunho. Ou seja, não são histórias fictícias que ela inventou, são memórias que ela viveu. Uma literatura de testemunho em que a autora expõe a realidade em que vive e reflete sobre ela. Nessa perspectiva, seus principais livros são Quarto de Despejo, que é o livro que fez mais sucesso dela, o best-seller. E os outros são Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, que é o que ela conta, as memórias da infância. E Meu Estranho Diário. Então, esses são os quatro livros principais que ela escreveu. As principais obras dela. A importância de Carolina Maria de Jesus para a literatura brasileira é indiscutível. Uma das porta-vozes da mulher negra e pobre de um Brasil não tão distante. A autora traz o seu ponto de vista sobre a fome, a pobreza, a solidão, a maternidade, o amor e diversos outros temas em seus diários, especialmente Quarto de Despejo, que se tornou um best-seller, traduzido em 16 idiomas e vendido em mais de 40 países. Então, por isso que ele se tornou um best-seller. Porque outros livros mostravam uma visão do Brasil e das coisas que aconteciam aqui, uma visão romantizada, tudo que é bonitinho, o Brasil tem aquelas belezas. Mas as pessoas sabiam que não era só o país do futebol, um país tropical. Quem vivia aqui sabia que as coisas aconteciam. E aí, então, chegava um livro mostrando o ponto de vista de alguém que vivia numa realidade diferente. Então, as pessoas, então, podiam ter acesso ao relato de alguém que vivia numa realidade diferente. E olha que interessante, como é interessante nós conhecermos outras realidades e ouvirmos outras, ouvirmos o relato de pessoas que vivem de outra forma diferente de nós. É muito interessante, porque se o nosso Brasil e o nosso mundo é tão diverso, nós precisamos ouvir da voz e dar ouvidos a pessoas que vivem em outras realidades diferentes da nossa. E aí, esse livro foi traduzido em 16 idiomas e vendido em mais de 40 países. Agora nós vamos ver aqui nesse vídeo o autor que escreveu uma biografia sobre ela e aí ele realmente conta sobre as obras dela, conta sobre a vida dela. Vamos ver aqui mais um pouco sobre ela. Carolina é uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira que nasceu numa cidade chamada Sacramento, em 1914. E em São Paulo, ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Ela era catadora de papel e no papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros. Nesses cadernos, ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, e virou livro em 1960, que é um best-seller. Não só no Brasil, mas no exterior. E aí a ideia, então, é descontar a façanha dessa mulher, essa ordinária, que foi Carolina Maria de Jesus. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto, que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Que mulher é esta que faz um livro com o quarto de despejo? Hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem é tão pobre. Que mulher é esta que tem um livro tão acabado em 1960? Essa história comove porque era uma história que, ao mesmo tempo, que falava de uma rotina de uma mulher sem maridos, com três filhos para criar, morando numa favela. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa de poética, tem muita fabulação. Tem ali uma narrativa, não só de uma pessoa comum, entre aspas, mas uma narrativa poderosa que fala um pouco da antropologia, da sociologia. Tem algum estoque da questão política. Então, acho que isso levou a uma curiosidade, para saber quem é a Carolina. Eu fui atrás dessas indagações do antes e do depois da Carolina. As suas origens, que vêm lá do século XVIII, até a chegada dela em São Paulo. Depois da publicação do livro, o grande boom do livro, chegou a vender 2.800 páginas por dia, até o seu ostracismo, em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? A Carolina foi consumida como um objeto exótico. É engraçado que, no Brasil, a Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais. salvo o Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela. Mas as pessoas nem acreditavam que Carolina pudesse escrever aquele livro. Que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Aldário Danta, que queria ganhar a vida em cima dela. Então, acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate. O que não havia antes. Ela ficou de 77 até, mais ou menos, anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje, tem sido tema de tese. O seu livro está sendo aceito nas universidades. E até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro. Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então, acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje, nós não permitimos mais determinadas coisas. As mulheres negras, os homens, a sociedade, de modo geral, não permite mais determinados tratamentos. Hoje, você não briga mais para estudar. Você estuda. Você está brigando para um outro lugar na sociedade. Eu acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora muito... está muito em voga. Isso a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falasse por ela. E o diário, o Partido Despejo e as outras páginas que ela deixou, mostra exatamente isso. Olha aí, essa aí é a visão de Tom Farias, que escreveu essa biografia de Carolina e que traz para a gente essa visão diferente. E apesar de a gente já ter estudado ela em outras aulas, na aula de história, os relatos dela, nós vimos que, apesar de ela ter sido uma escritora que já foi muito vendida, os seus livros, realmente isso aconteceu. depois que ela morreu, parou-se de falar dela, parou-se de vender os livros dela, não foram republicados os livros, como acontece com outros autores que foram... que são republicados, os livros, foi deixado de lado. e só agora, depois dos anos 2000, que foi voltado a falar nessa autora que realmente fez uma façanha, né? Não é fácil para uma pessoa, naquela época, com as condições em que ela vivia, ser autora, virar uma escritora, como ela fez. Então, realmente, é um exemplo que fica aí para nós de correr atrás dos nossos sonhos. E aí, nós, a partir da história que nós vimos, nós temos as visões de mundo de Carolina e de Jesus. A partir do texto que vimos dela, nós sabemos que ela tinha a visão de esperança, porque ela sempre mostrava em seu texto que ela tinha a esperança de que as coisas podiam melhorar, de força, porque ela era uma mulher forte, de denúncia, porque ela mostrava nos seus textos e denunciava o racismo, denunciava a exclusão, denunciava a negligência com os moradores da favela, com os moradores das periferias. A originalidade, porque ela não fazia o seu texto copiando obras de outros autores. E a superação, porque, apesar de toda a dificuldade que ela vivia, ela conseguiu superar tudo isso e não deixou de escrever que era aquilo que ela gostava. Então, essas daí são as visões de mundo que ela tinha. Muito inspirador para nós. E a gente não pode deixar de fazer uma atividadezinha, né, gente? A nossa atividade de hoje, inspirada em Carolina e de Jesus, vai ser um ditado de palavras. Para fazer o ditado, você tem que estar com o seu caderno e o seu lápis na mão. Já está aí com você? Então, se você já está com o seu caderno e o seu lápis na mão, então é hora de começar o nosso ditado de palavras. Nós vamos fazer um ditado com seis palavras. Olha como eu estou boazinha hoje, hein? Vão ser seis palavras. Deixa eu pegar elas aqui, que estão anotadas. Ok. A primeira palavra, a primeira palavra que eu vou falar é catadora. Pode escrever aí no seu caderno. Coloca assim, olha, o número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. E aí no número um, você vai colocar a palavra catadora. Já escreveu? Pronto. Catadora. Pois é, essa palavra aí não é tão difícil assim de escrever, não é? para quem já está aí craque na leitura, já está lendo os portadores de texto. Então, essa essa leitura aí, essa escrita aí dessa palavra não é difícil. Catadora é a primeira a primeira ocupação, a segunda ocupação que ela teve, né? A primeira ocupação vai ser a próxima palavra que eu vou falar agora. A palavra número dois é doméstica. Vamos lá? Você vai escrever no número dois que você colocou aí no seu caderno a palavra doméstica. E aí? Essa aí para você é mais difícil? Doméstica. É a palavra número dois. Não vou repetir mais. já escreveu? Então, agora eu vou falar a palavra número três. É um sentimento que ela passou. A palavra número três é solidão. É solidão. Escreva aí. não entendeu? Vou repetir só mais uma vez, tá bom? Solidão. Escreve aí no seu caderno no número três. Essa é a palavra. Solidão. Pronto. Deu o tempo de você escrever a palavra. Então, agora vamos para a palavra número quatro, né? A palavra número quatro é a palavra favela. Representa o lugar onde ela morou durante o tempo, né? Durante uma boa parte da sua vida. A palavra número quatro. Você vai colocar aí. Favela. Favela. Escreveu? Vou repetir a terceira vez para quem ainda não pegou, não conseguiu escrever. Presta atenção no som para você escrever a palavra. Favela. Ah, melhorou agora? Conseguiu escrever? Essa aí é fácil, né, gente? Então, vamos para a palavra número cinco. A quinta palavra é apaixonada. Hum, essa aí tem mais sílabas, né? Apaixonada. Cuidado para não esquecer as letras, para não engolir as letras. essa palavra aí você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de escrever. Eu vou repetir para quem não entendeu. Apaixonada. na hora de escrever você repete assim baixinho e vai escrevendo porque a gente escreve aquilo que a gente fala. Então, você fala, escuta o som da palavra e vai escrevendo. Apaixonada. conseguiu? Pronto. Então, agora vou falar a última palavra, a palavra número seis. Testemunho. É. Vamos repetir? É a palavra testemunho. Isso aí. Para você que está aí, que está com um pouco de dificuldade, eu vou repetir mais uma vez. Testemunho. Pronto. Eu sei que tem gente que vai errar isso aí, viu? testemunho. Agora, vamos corrigir, né, gente? Vou colocar aqui as palavras. Olha aí a primeira palavra. Catadora. As seis palavras catadora, doméstica, solidão, favela, apaixonada e testemunho. As seis palavras que eu falei aqui para vocês você vai corrigir. Olha, se você demora de corrigir, eu vou te dar uma dica. Pega o seu celular, tira uma foto da tela e aí depois você vai olhando palavra por palavra. Porque a nossa aula já está terminando. Eu vou te dar mais 30 segundos para você olhar essas palavras aí. Se tiver para ver se está certo ou não. E aí você conseguiu escrever todas as palavras certas? Colocou o acento da palavra doméstica? E o tio aqui da palavra solidão? Hum... na palavra apaixonada? Você colocou essa letrinha I aqui? Colocou aqui a letrinha I? Apaixonada? E na palavra testemunho? Você usou NH para fazer o som do Nho? Pois é, nas palavras que você acertou, você colocou um C do lado de certo. nas palavras que você não acertou, você coloca um X, não apaga não, não apaga não. Você coloca um X e do lado você coloca a palavra certa para você saber o que foi que você errou e precisa aprender a melhorar. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e eu agradeço a vocês por terem ficado aqui comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre Carolina de Jesus, que pesquisem mais sobre ela, se quiserem ler o livro dela e que também se inspirem a escrever sobre a sua vida. Então, é isso a nossa aula de hoje. Um abraço e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto